Gente, estamos indo lá no pico do Itapé, acho que assim é o nome. Nossa, é o maior rolê. É o maior rolê ali, ó. 11 minutos. Só montanha. Só montanha. Na verdade, era 30 e poucos minutos, gente, de onde a gente estava lá. Meu Jesus, o Pai amado. Olha o castelo mal-assombrado lá. É. Que legal. Gente, estamos dando risada porque o negócio é alto mesmo, viu? Olha isso. Olha a visão. Olha a visão que a gente está tendo. Olha as estradinhas. Ainda bem que a gente não veio de noite, porque olha essas estradas. A noite é ruim. De noite ia ser ruim. Não ia dar pra ver nada, né? Não ia mesmo. O problema é de tardezinho voltar à noite. É, não, a gente vai rápido, né, amor? É só lá tirar umas fotos e já volto. Lago lindo na montanha. Legal, né? E a gente já está chegando. Gente, já chegamos aqui no pico do Itapeva. O negócio é alto mesmo. Caramba. Só ladeira pra subir. Só ladeira. Mas de boa, vamos ver lá se é bonito. Estacionamos e agora a gente vai ver se é bonito. É... A vista lá de cima, né? Gente, olha que loucura. Olha essas nuvens. Elas estão na nossa altura aqui, né, amor? Olha isso. A gente está muito alto nesse ponto. Olha as nuvenzinhas, gente. Que da hora. Vale muito a pena vir aqui conhecer também. Que lindo. Gente, olha isso. Está limpando. As nuvens estão indo embora. E olha isso. Dá pra ver bem lá embaixo as coisinhas, né, amor? Nossa, é muito bonito. Gente, que lindo. É muito alto. Dá pra ver até a parecida, né, amor? Gente, já estamos voltando lá do pico do Itapeva. A gente já está aqui de novo na... Ah, esqueci agora o nome. Vila Capivari. É, Vila Capivari. A gente vai comer, almoçar. Infelizmente ir embora desse lugar maravilhoso. Que triste. Valeu sofrer até, né? Nossa, a gente fez muita coisa. Muita coisa. Nossa, foi muito bom, gente. Quem puder e tiver oportunidade, né, amor? É. Venham. Nossa, a cidade é muito gostosa. Tudo muito bom. Gente, olha o pessoal andando no balão lá. Olha o barulho da tocha do balão. Legal. Que legal. E a gente deixou o carro lá em cima pra poder ir lá comer. Só que aqui tem uma cabine tão linda de telefone, que é bem coisa da Inglaterra. E a gente vai tirar foto. Gente, estamos com muita sorte. Porque eu tinha me esquecido dessa cabine. Aqui de telefone que eu falei pra ele que eu queria tirar foto. E por acaso paramos o carro lá atrás e a gente veio andando. Se não a gente ia embora e você não ia tirar foto. Não, eu já tinha até esquecido. Você acredita? Olha que sorte. Deu sorte. Deu sorte e deu tudo. Pra fazer tudo, gente. Porque o carro a gente parou depois dessa rua lá pra cima. Então a gente não ia passar aqui andando. Então foi muita sorte. Pra tirar foto. É. Eu vou colocar, né? O que que você acha da gente colocar? Onde eu falei, amor? Aqui? É, ou embaixo ali, ó. Não sei, aqui, né? Aqui? Pode ser. Pode ser. Pode ficar aqui no meio, amor? Ou não? Pode ser. Qualquer lugar. Esse de baixo que só tem uma, amor. Aqui? Ah, aqui. Aí, coloca nesse. Nesse. Aí faz aqui com a chave e tira. Isso. Tranquilo? Vamos, pessoal. Tranquilo. Gente, colocamos nosso cadeado lá, né, amor? Agora, essa chavezinha tem que jogar. E tem uma fonte ali. A gente vai jogar e fazer um pedido, né, amor? Ela falou. Essa daqui é a fontezinha, ó. Que o pessoal joga. A gente vai jogar o nosso agora. E tem uma fonte ali. Gente, estamos indo embora. Tá um trânsitozinho. Chegou a hora de ir embora, viu? Ah, essa hora é a pior, né, gente? É tão bom. É tão ruim, né, deixar as coisas. Viajar. E é tão ruim a gente vir embora. E tá um trânsito. Tá. Porque como tava cheia a cidade, né, todo mundo veio. Vai dar um trânsito. Porque esse final de semana acho que foi o último frio, né, amor? Foi. Por isso todo mundo resolveu vir. É. E eu vou aproveitar que ainda tem uma luzinha do final da tarde, né, que já tá praticamente anoitecendo. Eu pensei que ia ser mais de boa pra voltar agora. Porém, tá tudo trânsito, gente. Tá tudo trânsito, tá aqui na serra pra descer. Enfim, eu vou aproveitar aqui o vídeo, né, também. E a Luiz que tá um pouquinho melhor pra poder mostrar pra vocês o que a gente comprou. Porque a gente comprou bastante coisa. Né, amor? Compramos muita coisa. Compramos bastante coisa. Gente, esses daqui a gente comprou lá na ducha de prata. Porém, a moça guardou tudo. Olha isso. Guardou tudo não. Colocou tudo pra presente, embalagem. É de presente, é. Vocês acreditam? Porque o Leandro falou que era o da mãe dele, né? A gente falou que era o de presente. É. Aí ela colocou tudo. Aí eu vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês as coisinhas. Seguimos aqui no trânsito, gente. Olha como que tá. Carregado. A gente nem saiu de uai desse jeito. Aí voltando aqui as coisinhas que a gente comprou. Eu sou apaixonada em xícara, né, gente? Então eu tinha que comprar essas daqui. Escrito Campos do Jordão. Olha que coisa mais linda. Aí eu escolhi nessa cor. Azul, a verde e a branca. Ah, e uma mais linda que a outra. Gente, eu comprei esses dois imãs de geladeira. Que eu achei muito lindo. Olha isso. Campos do Jordão. Eu achei lindo esses. E eu e o Leonardo agora a gente tá fazendo o que, amor? Colecionando imãs. Porque o dia que a gente tiver a nossa geladeira, a gente vai colocar tudo lá, né, amor? É. De cada lugar que a gente for, vamos comprar pelo menos um. Isso. Todos os lugares que a gente conhecer, a gente vai comprar um pra colocar lá na geladeira. Fica cheio de coisinhas de viagem. Que eu acho muito legal. Aí eu peguei dois desses. Gente, olha essa paisagem. Que coisa linda. E agora a gente vai mostrar as comprinhas lá do Alfajor, né? Do castelo do Alfajor. A gente pegou bastante coisa também. A gente ainda nem comeu. É, a gente nem comeu pra falar pra vocês que é bom. Olha isso, gente. Só comprou. Ah, esse aqui eu peguei porque tem cara de que é bom. Ele é tipo umas bolinhas assim, deve ter avelã dentro. Tipo avelã mesmo. Eu acho que é isso. Deve ser muito bom. Aí tem esse Alfajor aqui. Esse é de ninho. Olha isso, gente. Aí tem esse. O Leonardo pegou um monte de trufa também. Né? Verdade. Comi nenhum. Verdade, comi nenhum. É bem isso. Aí tem esse outro aqui que eu não vou saber dizer pra vocês o que que é. Gente, olha o tanto de bombom que o Léo pegou. Cada um é de uma coisa. Esse aqui... Não sei o que que é. Ah, de uísque. Você pegou, né amor? É. De uísque. Um monte de coisa aí. Tudo alcoólico. Nossa. Tudo alcoólico? Deixa eu ver. É diferente, né? É, diferente mesmo. Ó, chocolate. Esse aqui é de vinho. Que diferente. Não tinha visto ainda. Deve ser bom. Deve ser muito bom. E aí tem esse aqui que vem dois, ó. De amaru lá. Esse deve ser bom, hein? Deve ser muito gostoso. Gente, tá muito cheio de chocolate. Por isso você pegou, né? Ai, que delícia. E esse outro aqui, eu não sei o que que é. Essa aqui é da Argentina. Você pegou da Argentina também, né? Nem lembro agora. Esse é da Argentina. E esse aqui eu tava contando, eu não sabia do que que era, né? Nutella. Esse é de Nutella. Gente, pensa num alfajor de Nutella. Deve ser sensacional, hein? Aí a gente pegou tudo isso aqui de doce de lá. Gente, essas aqui foram as coisinhas que a gente comprou lá na casa do Papai Noel. E aí ele falou que pra cada pessoa que postasse, marcasse eles, eles estavam dando chaveiro. E esse negocinho aqui queima de geladeira. Olha que legal, gente. A gente ganhou os dois, né amor? Ele ia dar um, ele falou, não, leva os dois. Ainda bem. Ainda bem. É, olha que lindo, gente. Esse aqui é um chaveirinho lá da casa do Papai Noel. Inclusive, quem quiser conhecer, vão porque é sensacional. Que mais? Aí lá tinha chocolate, gente. Mas aí eu peguei outro imã de geladeira, ó. Esse aqui bem diferentezinho. Com o boneco de neve. O Léo pegou pra mãe dele, né amor? Foi. Esse daqui vem com... Uma xícara. É uma xícara. E vem também, como fala? O chaveirinho. Olha que lindo. Tudo da casa do Papai Noel, que é uma gracinha. Olha o copinho, gente. Muito bonito, viu? Quero voltar no final do ano agora. Ah, eu também. Pra ver o Papai Noel e tomar o cappuccino, gente. A casa fica tudo iluminada. Fica. E olha, a gente pegou esses aqui também. Esse aqui é um bichinho de chocolate. Tive aqui um negócio aqui dentro, ó. Faz barulho. Um bichinho de chocolate. Pegamos esse. E o moço colocou tudo aqui. As quatro barras que a gente escolheu. Tudo diferente também. Com coco. E cada uma de um jeito, ó. Gente, eu queria falar pra vocês que nós demos muita sorte. Eu preciso contar isso pro pessoal. A gente tava precisando achar um lugar pra parar o carro. E aí a gente achou. E aí eu falei assim. Ah, para aqui. Em vez de parar naquela outra rua lá de cima. Porque até descer e tal. Eu achando que aquela rua era próximo do restaurante que a gente ia comer, né? Agora. Que vocês viram aí. A gente andou um pouquinho mais, né? Exatamente. A gente acabou andando um pouco mais. Aí eu achei que tava perto. Ele parou o carro. Quando eu vi, ainda faltava tipo muito, entendeu? Só que acabou passando de frente lá da cabine de telefone, sabe? Que vocês viram aí que eu falei. Que a gente teve sorte porque era uma coisa que eu queria muito tirar foto e tinha me esquecido. Porque, gente, é tanta coisa pra fazer aqui que vocês se esquecem. Tem que ir anotando tudo. É muitos pontos, então... Sim. Nossa, muitos. Eu anotei um pouquinho no bloco de nota do celular, né? Aí quando a gente ficou sem fazer nada... Calma aí, vamos olhar. Isso. Aí você olha e lembra. Não, não. Tem que ir aqui, ali. Aí você vai fazer tudo. Chegou no final da friagem e a gente fez muita coisa. Meu, a gente fez 10 coisas. Contando com o restaurante, né, amor? É. A gente fez isso. Mais de 10, eu acho. A gente conheceu as melhores coisas que tem aqui, né? Que tem aqui. É. Aí a gente aproveitou, né, amor? Que a gente já veio pra cá pra conhecer tudo, literalmente. Assim, tudo que a gente queria, tinha vontade, que era mais famoso, assim. A gente foi em todos. Aí, beleza. Passamos de frente lá da cabine. Eu aqui, a cabine. Vamos tirar foto. Tiramos a foto. Ficou top. Sigam a gente, entendeu? Pra vocês verem as fotos. Meu, aí daqui a pouco a gente tava passando de frente de novo. Porque a cabine tava um pouco pra trás. E aí o negócio lá da Ponte do Amor tava mais pra frente, perto dos comércios. Lá da Vila Capivari. A gente tava pé andando. A gente tava a pé e tava, tipo, passando de frente dele, só que do outro lado da calçada. Aí o Léo, quer ir lá pra ver se chegou o cadeado? Chegou não. Se chegou a gente, pra atender a gente, né? Aí eu falei, ah, vamos, vai. Já tá passando de frente mesmo, né? Já tá aqui. A gente já ia vir embora, enfim. Aí, beleza. Entramos. Tinha o cadeado. Compramos o cadeado. Escreveu o nosso nome, que vocês vão ver aí no vídeo. E acabou que no final deu tudo certo. A gente conseguiu pegar o cadeado e escrever. Até o cadeado deu certo, viu? Até o cadeado. A terceira vez, né? Porque a gente foi ontem à noite. Só tava ligado a luz, tudo. Mas não tinha ninguém lá pra atender. Gente. A gente foi hoje, na hora do almoço. Não tinha gente pra atender. Não tinha ninguém também. Aí a gente voltou agora de tarde, que ia comer um negocinho pra voltar embora. É, e deu sorte. Aí tava todo mundo lá. Tinha até o balão. Gente, vocês não tão entendendo. A gente deu muita sorte, porque a gente queria muito colocar o nosso nome no cadeado e deixar aqui, porque quando a gente voltar, a gente quer ver. A gente até vai gravar, né amor? Quando a gente voltar pra cá, aqui no canal. O legal de comprar o cadeado com eles, porque muita gente fala assim, é caro, né? É, um pouquinho mais caro, lógico, do que um cadeado normal. Porém, aí você fica com duas chaves. Ela te dá uma, a gente tá levando e pode voltar. Ela explicou mais ou menos lá. Eu não sei o que que faz. Aí vai lá e fala com ela de novo. Parece que tem benefício, é. Tipo, você pode pegar um outro cadeado, uma coisa assim. Alguma coisa. Eu não sei, eu sei que eu vou... É, alguma coisa. Aí a gente teve duas chaves. Uma a gente jogou, né amor? Você falou pra eles? É, então. Aí eu tava contando pra vocês aí no vídeo, né? Que uma chave tinha que jogar e a outra fica com a gente. E a gente deixa o nosso cadeado do lá. Mas vocês viram como é diferente, gente, o cadeadinho deles? Então, tipo, não dá pra gente comprar um em qualquer lugar. A gente viu o pessoal falando no Google. Aí levem o seu cadeado. Não dá, porque você vai levar pra deixar um cadeado à tona lá. Sendo que, tipo, nós temos o nosso... Qualquer cadeado não faz sentido, hein? Não faz sentido, é. Eu acho legal você comprar do lugar. Que aí você vai lá, escreve, tem um nome, tudo bonitinho, né? Exatamente, né amor? Tem um cadeado assim, ó, vou comprar ali no depósito e colocar lá. E colocaram, gente. Tem cadeado assim lá, mas tudo bem. Aí o que acontece? A gente queria com o nosso nominho, né? Diana e Leonardo, que ela falou pra escrever, uma data, uma frase, enfim. E o nosso cadeado tem a nossa letra também, o nosso inicial. E eu, enfim, enfeitei, cheio de coração. Entendeu? Tá bem bonito. Eu espero voltar e achar ele lá. É, eu também. A gente tirou foto de onde ficou. De onde tá. Ela também recomenda pra gente tirar foto de onde ficou, pra gente marcar onde tá, pra quando a gente voltar, né? Poder rever. Então, eu acredito que vai tá lá. Eu espero. Não, tem que tá. Tem que tá, né amor? Mas, gente, demos muita sorte. Que era o que a gente tava falando no começo do vídeo, né amor? No começo. Esse vídeo aqui tá gigante, gente. Eu não sei nem quantas partes ele vai ter. Pra ser bem sincera. Mas tem uma parte aí que eu tava falando sobre isso. Que às vezes a gente decide de última hora e tudo dá certo. A cidade é muito bonita e todos os pontos é bonito. De tirar foto, de filmar, de mostrar, de conhecer. E o pessoal também é muito simpático aqui. Valeu muito a pena ver a cidade. Nossa, várias pessoas. O atendimento dos pessoal aqui é nota 10, viu? É nota 10. Eu gostei também. Pode ser do melhor ou do pior restaurante, mas o atendimento é ótimo. Os caras te atendem super bem. Atende mesmo. Eu gostei, gente. Eu digo assim, do pessoal mesmo que tá aqui, que veio pra cá, né? São pessoas simpáticas. A gente de boa tirando foto. Duas pessoas chegou na gente. Ai, vocês querem que eu tire foto pra vocês? Porque viu que a gente tava tirando foto. Eu achei isso legal. Um cara, uma moça, né? Aí a gente conseguiu tirar várias fotos legais. Porque o pessoal se ofereceu pra gente. Nossa, na Roda Gigante. Ficou muito lindo. É uma senhora, né? É, então. Não, a senhora foi lá da Vila Capivari. Ah, é da vila. Verdade. Dos, como fala? Do guarda-chuva lá com pisca-pisca. Já aqui da Roda Gigante foi o cara que do nada se ofereceu. O pessoal. É, eu acho que, sei lá, foi com a nossa cara, né? É, lá da Vila ficou bonita. Nossa, da Vila ficou tão linda, gente, a foto. Valeu a pena. Valeu super a pena. A gente ainda encontrou pessoas abençoadas que tirou foto nossa e ficou perfeito. Juro, a melhor viagem que a gente fez, assim, que foi de última hora. Deu tudo certo, conhecemos tudo. Por ser tudo corrido de última hora. Nossa, e a gente corre, hein? A gente aproveitou. A gente aproveitou demais, gente. Nossa, é sensacional. Venham aqui, vão nos lugares que a gente foi, que vocês não vão se arrepender. Se você anotar tudo que você quer fazer de legal, você consegue. Consegue. Chegar cedinho aqui, embora, sei lá, umas seis, sete horas. Verdade. Você aproveita o dia todo. Dá pra aproveitar tudo, gente. Dá pra fazer bastante coisa também. E esses lugares que a gente tá indicando são os melhores. Então, a gente mostrou aqui os prós e contras. Não pode faltar, né? Quando o pessoal... É, não pode faltar, né? E aí vocês vêm, entendeu, gente? Aproveitem. Esses lugares são sensacionais que a gente foi. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci, que eu preciso comentar aqui com vocês. A gente comeu o fundi lá do Hard Rock, né? E assim, o fundi é sensacional. Ele é muito gostoso, gente. Tem muito fundi por aqui, mas esse que a gente comeu é muito bom. Pra quem não quer se arrepender... A gente não conhecia, não pesquisou nem nada. Não pesquisamos, não conhecíamos. Assim, bastante quantidade, né, mãe? Nossa, muito. Que a gente já não tava nem conseguindo comer. Tipo, pra três pessoas. Era um três fundi. E tipo, tinha gente com quatro pessoas comendo esses fundi. E a gente era só dois. Mas foi muito bom. Gente, dá pra bastante gente. A carne de qualidade e tudo, né? Bem temperadinho. Nossa, tudo gostoso. Muitos acompanhamentos. Eu tô falando assim porque a gente chegou a perguntar o valor dos fundis e também o que que vinha, né? Pra saber o que que a gente ia tá comendo ali. E tipo, tem fundi que é quase 200 reais e só vem dois acompanhamentos. Tipo, uma batata e não sei o quê. E tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ter uns acompanhamentos, um negócio, vários. Se você pagar 200 reais por pessoa, tem que vir completo também, né? Nossa, veio completo. Era pão, batata frita, até goiabada pra fazer com queijo, assim, sabe? Uma delícia. Era vinagrete, era molho de alho, era molho pra carne, tipo molho madeira. Eu achei um preço super ótimo. Nossa, um preço muito bom. Pela quantidade que vem. E veio três fundis, gente. Entendeu pra nós? O de queijo, o de filé mignon lá e o de chocolate. Tem a opção de comprar separado. Também tem. Tipo, só um fundi só de filé mignon. Aí vai, 200 reais. Aí não compensa só um só. Aí a gente pegou uma promoção que estavam vazando lá, com os três fundis. Isso. E pagava por pessoa. E pagava por pessoa. Pagava por pessoa. Exatamente. Aí foi, tipo, muito bom, gente. Amamos aquele hard rock. Vontade de aspas, né? Porque não é a vontade, assim, que eles vão repor. Mas o que vem é muita coisa. É muita coisa. As pessoas não aguentam com não. Ah, e esse fundi, ele, tipo, você que vai fritando, tá? Só pra comentar, porque tem uns que já vem pronto, né? Esse você que vai fritando lá na chapinha. Tem musical vivo. Então, eu super recomendo o restaurante. Eu tô falando agora porque a gente não conseguiu gravar sobre essa parte, né, amor? Que a gente chegou cansado, mó frio. E eu nem filmei lá que tinha música. Nossa, a gente voltou pra... De madrugada aqui deve ter feito 5 graus. Pro hotel, eu falar pra casa. 5, 4 graus, cara. Tava. Mas é gelado, hein? 6, 4 graus, mais ou menos. Aquela hora que a gente tava lá comendo no hard rock. Tava muito frio, muito frio. Eu tava morrendo já. Verdade. Eu tava quase me enfiando naquele fogo que vocês viram aí. Que eu filmei, né, amor? Mas juro, foi muito gostoso. Esse daí foi muito bom que a gente comeu. O pastel também, gente, tava gostoso. Que a gente comeu agora na volta, né? Que estamos voltando. Eu gostei do pastel também. Muito bom. Não é oleoso e é bem recheado. Né? Muito gostoso. E tudo foi muito bom, gente. É assim, comentando pra quem quiser saber, né? Se os lugares valem a pena pra vocês poderem vir. Então, valem. Vale, super. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo. Eu acho que eu consegui comentar tudo o que eu queria aqui, né? Pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Ficou várias dicas aí pro pessoal que quiser vir, ó. Exatamente. Pra poder pegar os melhores pontos e anotar. E anotar. E eu vou tá deixando na tela todos os pontos, né? Turísticos. Também. Legal. Cada hora que foi aparecendo, né, amor? Isso. No vídeo eu vou tá colocando embaixo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.